Sabe aquela história de quem tem passaporte europeu pode entrar aqui nos Estados Unidos sem visto? Hoje você vai saber tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te falar sobre o ESTA, que é o Electronic System for Travel Authorization. E nada mais é do que uma autorização eletrônica pra você viajar pros Estados Unidos. Então hoje você vai saber o que que ela é, quem tem direito a usar essa autorização e a diferença dela e de um visto, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, não custa nada. Já estamos em 5 mil inscritos, né? Muito obrigado, gente, por compartilhar, por dar like, né? Sem vocês, o canal não estaria crescendo da forma como está crescendo, tô muito feliz. E pra comemorar esses 5 mil inscritos, eu vou fazer uma live respondendo as perguntas de vocês aí a respeito de tudo, né? Qualquer curiosidade que vocês tiverem aqui nos Estados Unidos, eu vou estar respondendo na live, beleza? Lembrando que se você gostar do vídeo, no final, deixa o seu like. E se você já me acompanha, já é inscrito do canal, deixa o like aí agora, porque senão você esquece depois. Eu sei que você esquece, mano. Beleza? Sem mais enrolação, bora ir pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do que que é essa autorização, né? Como o nome diz, ela é uma autorização eletrônica. Ou seja, você entra no site, eu vou deixar também aqui na descrição, claro, né? Pra ajudar vocês aí. Você entra nesse site pra você se cadastrar, colocar seus dados lá pra você viajar pros Estados Unidos, né? Diferente de um visto. Um visto é o quê? Você tem que apresentar uma gama de informações, né? E cada visto tem um propósito diferente. Por exemplo, tem o visto de estudante, que é pra você vir aqui, de repente, estudar inglês, ou fazer um curso técnico, ou fazer uma faculdade. Tem o visto de turismo, que é só pra você vir aqui visitar, né? Ou fazer negócios, de repente, né? Que é o visto B1B2, né? Tem o visto de trabalho, que é onde uma empresa aqui dos Estados Unidos te contrata pra você trabalhar aqui pra ela, né? Estando aí, ou do Brasil, ou de repente você chegou aqui nos Estados Unidos e conheceu alguém da empresa, ou conheceu a empresa, a empresa gostou de você, você tinha o perfil que eles precisavam, e te contratam através do visto de trabalho. Isso só pra citar alguns exemplos de visto, tá? Agora, o esta, essa é uma autorização. E quem que tem direito a ela, né? Os Estados Unidos tem um programa de parceria com alguns países, onde ele não exige dos cidadãos o visto, né, pra eles entrarem no país, né? Isso aí é um acordo entre os Estados Unidos e esses países, tá? Então, esse programa, os Estados Unidos isentam esses países de apresentar visto pros seus cidadãos na hora de entrar no país. Então, aquela história de que quem tem passaporte europeu, quem tem passaporte de Portugal, quem tem passaporte da Alemanha, do Japão, só são alguns países que não têm a necessidade do visto. É só aplicar pra essa autorização esta e vir pros Estados Unidos, né? Essa lista de países é bem extensa, na verdade. Eu vou falar aqui alguns dos países dos quais os brasileiros têm descendência, né? Que é mais comum você achar descendência desses países no Brasil, né? Então, vamos lá. O primeiro país é o Chile, né? O Chile que tá ali do lado do Brasil, praticamente, né? Os chilenos não precisam de visto pra entrar nos Estados Unidos, né? Aí tem França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Portugal, né? Tem muitos brasileiros descendentes de portugueses, né? Então, Portugal é um dos que tá nesse programa, por isso que tem muitos portugueses aqui onde eu moro. Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Taiwan, tá bom? Esse daí só são alguns, né? Tem muito mais países ali na Europa, a maioria são da Europa e Ásia ali, né? Infelizmente, o Brasil não tá nessa lista, né? Porque a gente já sabe, né? Então, qual que é o lance, galera? Se você tem um pai, uma mãe, ou um vô, uma avó, que é desses países, né? Você tem que fazer o máximo pra você conseguir a cidadania desses países, né? É muito importante. Porque você tendo um passaporte europeu, você pode vir pra cá tranquilamente, né? Se a sua avó, de repente, é portuguesa ou é espanhola, e o seu pai e sua mãe não é, o que você tem que fazer? Primeiro, os seus pais têm que pegar a cidadania pra depois passar pra você, né? Uma escadinha, né? E aí você tem que correr atrás disso o mais rápido possível, né? Então, essa história de que, ah, quem tem passaporte europeu pode entrar nos Estados Unidos sem visto? Pode, pode sim. Só tem que aplicar pra essa autorização ESTA aí, beleza? Então tá, quem que pode aplicar pra isso? Primeiro de tudo, você tem que ter a cidadania de um desses países que eu falei aí, ou da lista, né? Que tá aqui no link da descrição. De repente, você é brasileiro, né? Tem o passaporte do Brasil aí, mas você tem a cidadania portuguesa, mas você não tem o passaporte de Portugal. Então, aí você não consegue aplicar pra isso, tá? Então, primeiramente, você tem que ter o passaporte do país da lista, beleza? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que você não pode ter um visto aí de visitante ou de negócio, né? Que é o B1, B2, né? Você não pode ter esse visto no seu passaporte, né? Ah, até aí, beleza? Terceiro, a sua viagem é pra 90 dias ou menos, né? Então, tipo, 3 meses, né? Sua viagem é dentro desses 3 meses, tá bom? Não é mais do que isso aí. E também você tem a possibilidade de aplicar pra uma pessoa ou fazer uma aplicação pra um grupo de pessoas, beleza? Essa informação também tá aí no site da imigração aí. Então, como eu falei, né? O que você vai precisar? Primeiro do passaporte, né? Segundo é ter um e-mail, né? Um endereço de e-mail e um endereço físico. E um número de telefone, tanto seu quanto de um contato de emergência, tá? Pra você colocar na aplicação. Quanto que custa essa aplicação? A aplicação custa 14 dólares, tá? E sendo que se ela for recusada, eles te devolvem 10 dólares, né? 4 dólares é só a taxa aí do processo, beleza? Então é isso. Se você quiser o tutorial de como preencher a aplicação esta, eu vou pedir uma meta de 700 likes, tá? É muito fácil, né? Porque a maioria dos vídeos aí tem mais de 700 views, né? Mas é que a galera esquece do like, né? Então, como vocês esquecem do like aí, ó. 700 likes nesse vídeo e eu solto o passo a passo preenchendo a aplicação esta no computador pra vocês, beleza? Lembrando também da live que vai acontecer dia 26, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Então vai preparando suas perguntas aí pra fazer na live. E não deixa de conferir também os links da descrição, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho